Pessoal, estamos aqui na clínica Ecomed mais uma vez e hoje a Daiane está aqui com a gente e vai contar um pouquinho para nós sobre o plano convênio familiar. Daiane. Isso. Boa tarde. Então, o nosso plano convênio familiar Ecomed, ele é um plano para você ter descontos em consultas e exames realizados aqui na clínica Ecomed. Por exemplo, uma consulta no valor de 200 reais pelo nosso convênio fica 140. Você tem um bom desconto. Nossos preços já são acessíveis. Com esse convênio, ele fica o valor mais acessível ainda. O valor é 49,90 mensais para uma família de até 4 pessoas. Você tem descontos em consultas e exames realizados aqui na clínica Ecomed. Muito bem, Daiane. Então, pelo valor de 49,90 está toda a família inclusa. Isso. Toda a família pode adquirir o plano. Muito bem. Então, fala para o pessoal de casa onde que fica a clínica Ecomed. Então, a clínica Ecomed está situada na Avenida Manuel Ribas, 852 Centro de União da Vitória. Tá certo aí. Tá feito o convite. Venha você também conhecer a clínica Ecomed.